Bem-vindos ao canal Cozinhando na Moral. Eu sou a Maria e hoje, vou ensinar a vocês a fazerem um enroladinho de presunto e queijo que é super rápido e prático de fazer. E não precisa de massa. Sem falar que é uma delícia e a opção perfeita para qualquer ocasião, e que com certeza vai ser sucesso garantido na sua casa. Estão todos prontos? Então vamos à receita! Começaremos colocando duas fatias de presunto sobre um prato. Caso a fatia esteja mais grossa pode usar apenas uma. Em seguida coloque uma fatia de queijo mussarela. Agora enrole bem apertado e leve para o congelador até congelar por completo. Após congelar, bata três ovos, exatamente como estou fazendo. Agora passe o enrolado congelado no ovo. E em seguida passe na farinha de rosca. Repita esse processo por duas vezes. Agora em uma panela com óleo bem quente, vamos colocar o nosso enroladinho para fritar até que fique dourado. E está pronta a nossa receita. Dá uma olhada nessa delícia. Ficou crocante e o queijo derretido ficou perfeito. Lembrando que é importante que você empane o nosso enroladinho ao menos duas vezes. E lembre-se, o importante é comer e ser feliz. Se você tiver algum pedido de receita com algum ingrediente específico, basta deixar nos nossos comentários, que teremos prazer em providenciar uma receita rápida e fácil para você. Continuem nos enviando as fotos e vídeos das receitas que vocês fizeram aí na sua casa e nos relatem como foi a experiência de vocês com as nossas receitas, através dos nossos contatos que estão na descrição do nosso canal. E nós publicaremos todas as terças-feiras. Agradecemos a todos pela sua audiência. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Aproveite para deixar nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e o que você achou da nossa receita. Obrigado por nos assistir e até a próxima receita, aqui no canal Cozinhando na Moral. Tchau!